E aí, boa tarde? Nunca sei se é bom dia, boa tarde, boa noite que eu devo dar pra vocês. Eu acabo me baseando pela hora que eu gravo. Já estamos à parte da tarde. Mas por quê? Eu já dei bom dia pra vocês hoje. Eu sou doido. Eu fiz um vídeo pra gente seguir aquela proposta do sábado passado, que eu falei no vídeo. Que eu iria plantar defeitos no carro pra gente fazer o diagnóstico e mostrar os códigos de erro. Essa era a proposta de sábado, que eu me comprometi a fazer. Quem não assistiu vai ter que lá assistir o vídeo de sábado passado. Teve um bate-papo. E o que que acontece? Eu vim no dia de hoje fazer o que eu prometi. Só que vocês já viram aquele negócio? A gente tenta fazer diferente. Porque se for pra fazer mais do mesmo, se for pra fazer igual, eu nem faço. Já tem um monte de gente que faz esse tipo de coisa. Que vai lá, pega o carro, mostra o código de erro, identifica o defeito. Tá, mas... É... Não é pra fazer diferente. Então a gente vai lá, vamos pôr o defeito no carro. Pra gente com antecedência conhecer o defeito. Pra na hora que o carro estiver na mão da gente, a gente já sabe até onde tá o problema e não fica apanhando. Só que eu tô encabulado comigo mesmo. Por que que eu não fui lá e simplesmente não entupi uma mangueirinha de sonenoide? Não desliguei um pluguezinho de sonenoide? E a gente já começa com um errinho besta, 41... Mas se for pra fazer assim, também não compensa. Né? A gente quer passar a informação... Tem que buscar no lugar mais difícil. E foi exatamente o que eu fiz. Eu atirei no que eu vi e acertei o que eu não vi. Tá? Se você tiver com pressa, tiver achando que eu tô sendo extenso, se você quiser pular o vídeo, pode fazer. É você que vai deixar de entender a situação, vai deixar de conhecer seu carro. E eu tô fazendo o possível, porque isso aqui não é uma coisa fácil. Inclusive porque eu já falei mais de um vídeo. Eu tenho algumas dificuldades com coisas eletrônicas, né? A gente não pode falar que a gente sabe fazer de tudo. Não sabe. A gente aprende. E com vocês lá no comentário, a gente vai aprender também bastante. Porque algo pode ser que eu me atrapalhe, porque foram muitos códigos de erro de uma vez só. Por isso que esse vídeo, ele vai ser duas partes. Se a gente estiver vendo agora, tá lá no texto, no título, parte 1, pode saber que tem a parte 2 pra você assistir. Porque eu vou ter que dividir esse vídeo em duas partes pra vocês entenderem o que aconteceu. E você, provavelmente, vocês vão ver a parte da abertura do outro vídeo que eu comecei. Porque tem coisas que eu falei lá que eu acho que ia ser interessante vocês saberem também. Tá? Só pra vocês entenderem. Nas imagens que vocês vão ver, vocês vão ver que na lateral da bomba injetora do carro da gente, tem 5 plugs. Esse plug primeiro aqui, vocês ignoram ele. Porque eu até falei, ele é o sensor de rotação, que eu fiz uma modificação, a afiação veio grande, eu trouxe ele pro alto. Pra deixar ele mais longe da água. Mas na lateral da bomba injetora tem 4 plugs. Nessa mesma sequência. Um em cima, e eles vão descendo na lateral da bomba. O que que eu fiz? Pra gente simular o erro. Eu acho até que vocês já... Não, vocês vão ver no vídeo de hoje. Nesse primeiro vídeo vocês vão ver. O que que eu fiz? Eu removi o primeiro plug. Só desconectei ele. Desconectei. O carro não deu nada de erro. Eu dei uma volta no quarteirão com o carro. Porra, eu desconectei um plug inteiro. Se eu tivesse desconectado o sensor de rotação, o carro nem teria ligado. Depois nós vamos falar do problema do sensor de rotação. Então esquece ele. Eu desconectei o primeiro. Simplesmente desconectei ele. Não deu nada, fiquei muito espantado no vídeo. Pausei, peguei o carro, fui na rua. O carro voltou sem erro nenhum. Não deu erro nenhum. Tá, né? Fazer o que? Igual eu expliquei no vídeo. Pô, o carro da gente tá tão bom assim que... Uma coisa não influenciou na outra. Sendo que a injeção eletrônica, um erro influencia em um monte de outras coisas. Tá bom, voltei. Conectei o plug de novo no lugar. Esse primeiro. E removi o segundo. Ah, foi aí que começou o problema. Na hora que eu removi o segundo. Vocês vão ver a leitura dos códigos de erro que o Pedro, meu filho, fez. Porque eu me bati lá. Porque foram tantos códigos seguidos. E você tem que ler e tem que anotar. É difícil. Eu gosto de viajar e chupar cana. Mas na hora que eu removi o segundo. Eu fiz o teste na caminhonete. Ela já ficou estranha. Funcionando toda quadrada. É. Aí apareceu aquilo que a gente tava querendo. O conteúdo pra esse e pro próximo vídeo. Porque eu vou ter que deixar pra dois. Ela apresentou o código 12, o código 16, o código 18, o código 46, o código 49 e o código 41. Eu não ensinei no vídeo. Como você deve fazer pra obter esses códigos com a sua própria central de injeção. Porque a gente já tem vídeo no canal mostrando isso. Eu tenho, o Will tem e o Wagner, o Brutus tem também. Então, tá? No meu canal tem lá. Achar código de erro sem scanner. Tem. Tá? Então vamos repetir? 12, 16, 18, 46, 49 e 51. Então a gente encontrou. 1, 2, 3, 4, 5. 6 erros de uma única vez. Então o que nós vamos fazer? Por vocês saberem que eu já subtraí aquilo e já obtive esse monte de erro, parte do problema tá resolvido. Ah, nem vou assistir mais nenhum vídeo dele. Ele fala pra caralho. Tudo bem. Mas, tem um detalhe. Nos próximos vídeos eu vou ter que explorar esse conteúdo aqui. Porque se não, pra você que não vai assistir os próximos, porque... Mas pro coleguinha que vai assistir, é interessante. Ele vai saber o que ocasiona se der somente o código 12, ou somente o 16, ou só o 18, ou o 46, ou o 49, ou o 51, ou a correlação de um com o outro. Porque dessa vez eu coloquei tantos defeitos de uma vez só no carro, que eu vou ter que falar aqui uma semana, pra gente poder entender o que aconteceu. Então eu vou pedir pra vocês, vamos assistir a parte que eu fiz com o Pedro, um pedacinho do outro, e estejam aqui no canal nos próximos dias, que nós vamos falar sobre todos esses erros e mais algum. Vamos supor que a gente resolve esse aqui, o 46, que é o sensor ROM. Pode ser que eu resolvi no 46 e resolva todos os outros. Mas isso nós vamos saber nos próximos vídeos. Tá? Então eu vou te falar pra curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. E... Se puder ajudar nos comentários, o coleguinha que às vezes tá que nem a gente, que vai vir muita dúvida em relação a isso aqui. Porque eu entendo que, eu aqui, sossegado com o carro que tá funcionando bacana, sem pressão nenhuma, vou ter dificuldade pra encontrar todos os defeitos. A gente tem aqui dois manuais. O manual meu MIT, ele tem a explicação, ele tem a posição das peças no diagrama. Eu tenho o manual de serviço. Imagina o mecânico, lá na oficina, com o dono do carro pondo pressão nele. E às vezes ele tem um pouco de restrição com coisa eletrônica, que nem o Wagner. E ainda nem tem os manuais pra ajudá-lo a interpretar a situação. Tá perdido. Entendeu? Então, esse tipo de carro, igual essa L200 aí, pode parecer simples a coisa da injeção, pra quem gosta mesmo de eletrônica. O Will, ele mexe nesse troço, desmonta, monta, faz gambiar, desfaz, gambiar, coloca... Vocês já viram quem é o Will, né? Não sei se ele é mais doido ou mais certo do que eu. Mas, nos próximos vídeos, a gente vai destrinchar esse problema aqui, porque eu acho que vai ajudar muita gente. Esses são os problemas menos comuns, tá? De dar no carro. Existem problemas mais comuns. Mas nós vamos começar primeiro pelos menos comuns. E que eu entendo que são os mais cascudos. Porque esse 46, então, pra vocês terem ideia, quando o carro chega a dar esse 46, é porque a bomba injetora está ruim. Tá? Então, se o seu carro está dando esse 46 aí, se preocupe. Porque esse é o mais chato deles. Então, tamo junto? Segue o vídeo aí. Agora a luz da injeção acendeu, ó. Claramente perdeu a potência, tá vendo? Perdeu a potência, acendeu a luz. Vou desligar o motor e mostrar pra vocês. Tá? Eu vou ter que pôr a bateria da máquina pra carregar. Pra gente continuar esse teste. Mas dessa vez eu desliguei a tomadinha mais embaixo. Censei a primeira. A primeira eu desliguei ela. Aqui, ó. Desliguei a mais embaixo. De cima pra baixo, a segunda tomadinha. Agora acendeu a luz da injeção. Perdeu a potência. O que já dá pra você concluir que, se essa fiação estiver partida em algum lugar, é isso que vai acontecer. Vou pôr essa bateria pra carregar e nós vamos ver qual é o código de erro que vai apresentar agora. Pera aí. O Pedro vai ligar a chave. Pode fazer, Pedro. Primeiro número é esse paradinho. Aqui é lento, né? É lento. Um. Dois rápidos. Deu doze. Doze. Deixa eu anotar aqui. Próximo. Um lento. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dezesseis. Dezesseis. Um lento. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. sete e oito. Dezoito. Dezoito. Anotando aí. Um. Dois. Lento. Três. Quatro. Quatro lentos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Quarenta e seis. Quarenta e seis. Próximo erro. Erro. Um lento. Dois lentos. Três lentos. Quatro. Isso. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Quarenta e nove. Quarenta e nove. Próximo erro. Será que tem o próximo? Dois. Três. Quatro. Cinco lentos. Cinco lentos. Um rápido só. Um rápido só. Cinquenta e um. Cinquenta e um. Ela voltou no primeiro código. Olha lá. Um. Dois. Voltou no primeiro código. Voltou no dois. Voltou no dois. Gente, que carro que consegue conversar com você e de falar qual o sintoma, o que ele está sentindo? Tinha que ser ele duzentos mesmo, né? Vamos lá. A gente tem aqui o doze. Doze, dezesseis, dezoito, quarenta e seis, quarenta e nove, cinquenta e um. Doze. Fala para mim aí, Pedro. Doze. Qual que é o próximo? Dezesseis. Dezesseis. Dezoito. Dezoito. Quarenta e seis. Quarenta e seis. Quarenta e seis. Está aqui embaixo. Quarenta e nove. Quarenta e nove. Cinquenta e um. Cinquenta e um. Pronto. Agora eu vou ali na frente no motor. Espera aí. Pessoal, eu fui lá na frente simplesmente e desfiz o que eu tinha feito. Para poder fazer o carro acusar esse monte de código de erro. Pedro vai vir aqui. Nem fiz o reset de bateria. Não fiz nada. Vamos só ligar e ver se o funcionamento dela vai voltar ao normal. Apagou a luz da injeção. Não fiz reset. Não fiz nada. Pedro, senta o pé nela aí. Está normal? Normal. Beleza, gente. Está normal. Agora eu vou voltar lá na mesa para explicar para vocês. Pode desligar. Então, eu vou voltar lá na mesa para explicar o que eu falo.